Quem tá de frente é o proibidão do rir, tem que respeitar É, a saudade amada eu vou falar pra vocês Vou desabafar de uma vez E os irmão, relembrar é triste, só relembrar É, quando a saudade não cabe no peito Ela escorre no rosto de um tal jeito Incontrolável de segurar, de segurar Meu Deus, eu tô na boca pronto pro caô A violência é grande, mas ainda tem amor Não sofri o tombão, mas te peço perdão Eu sei que nessa hora escuto minha oração Vi as crianças brincar E o morrão tá mó pra mobilizar Murado tá do lado de fora Churrasquinho e cerveja na mesa É que hoje nós tô na melhor Já tivemos dias pior É que o morrão tá mó lasia E hoje podemos agradecer Mas que falta que os cria Fazendo morrão, mó tristeza Saudade Dói no coração Mas que falta que os cria Fazendo morrão, mó tristeza Saudade Dói no coração Dói 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 A saudade é uma do Eu vou falar pra vocês Vou desabafar de uma vez E os irmão Relembra É triste Só relembrar É Quando a saudade não cabe no peito Ela escorre no rosto de um tal jeito Incontrolável De segurar De segurar De segurar De segurar Meu Deus Eu tô na boca Pronto pro caô